A Arquidiocese de Curitiba promoveu a Caminhada pela Vida neste domingo. Datem que é celebrado o Dia do Nascituro, uma caminhada em prol da vida e contra a legalização do aborto. O ponto inicial foi na Praça Tiradentes, em frente à Catedral de Curitiba. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E eu sou a favor da vida desde a concepção que já existe vida ali. A Caminhada pela Vida contra o Aborto tem como objetivo salientar que a maioria da população brasileira é contrária à descriminalização do aborto, que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. É uma forma de dizer o quanto para nós é importante que a vida seja protegida. A vida é dom de Deus, a vida é um direito inviolável. Além de Curitiba, em pelo menos 60 cidades do Brasil, manifestações como essa foram realizadas. Ações em que a igreja pede para que a vida seja preservada. O STF está discutindo sobre a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez nas primeiras 12 semanas de gestação. Para o padre Silvio Roberto, diretor e fundador da Casa Pró Vida Mãe Imaculada, que há 10 anos vem contribuindo com a Arquidiocese de Curitiba na missão de anunciar o Evangelho da Vida, enfatiza que a vida é um dom inviolável. Esse movimento de hoje é um grito dos cristãos e das pessoas de boa vontade dizendo que o povo brasileiro é a favor da vida. E nós, mais uma vez, não é a primeira vez, mais uma vez deixando isso claro. Além disso, para essa mãe, o aborto vai além da vida. Que o ato foge dos princípios de Jesus Cristo. E que além da perda do filho, o sentimento de vazio será eterno para a mãe. Acredito que uma mulher não esqueça nunca. E nunca será mais feliz, né? Nunca terá uma alegria, porque matar o próprio filho, né?